Moedinha, me falaram que se jogar uma moedinha na água ali, realiza desejos. E você acreditou? Vou jogar uma moedinha. Ô vovó, eu vou te contar uma história. Você jogou a moedinha? Quando é de noite, o seu setembrino vai lá e passa o rodo, tira todas as moedinhas e dá para o prefeito. E sabe o que ele faz? Vai pôr no copo. Para quem não sei. Mas eu cheguei de cinco centavos, né? Caiu na rede é peixe. Qualquer dinheiro que você joga fora hoje em dia é prejuízo, vovó. Mas se realizar o meu desejo, está tudo certo, netinho. Qual que é o seu desejo? Dizem que não pode contar. Desejo pode contar. Para mim você pode contar. Então, se realizar, está tudo certo, netinho. Está tudo certo. Ô vovó, você bobeou, você dançou. Nada, netinho. Mas se realizar o meu desejo, é um desejo bom. Muito bom. Ó, para realizar o meu desejo, você pede para Santo Antônio que ele realiza. Não é casamento, netinho. Não é casamento. Pretendente, vovó está bem. E o vovó não quer casar, não. Não? Não. E se você quer outro, ó, você quer um trabalho, você pede para o seu expedito. Ah, é? Que ele realiza. Hum. Trabalhar, você quer trabalhar? Eu não. Eu tenho mais idade, netinho. Tô sacando, tô sacando. Não tenho mais idade para isso. Você não quer casar, não quer trabalho, o que você quer? Então, um desejo eu não posso contar, netinha. Ó, se você quer vida longa, você tem que enganar as almas. É um desejo bom, mas não adianta tirar da minha boca. Não adianta querer tirar da minha boquinha. O vovó, conta logo esse desejo, porque qual será o desejo da vovó? Ela não quer casar. Ela não quer vida longa. Também já viveu até demais. Que isso, netinha? Tudo que ela tá me dizendo agora é louco. Nada disso, netinha. Minha vovó quer viver bastante ainda. Minha vovó quer viver bastante para realizar os sonhos dela. Passear, ela é passeadeira, que ela tem rodinha nos pés. Anda para todo lado. Vai para lá, vem para cá. Minha vovó, se realizar, se realizar, a vovó vai ficar tão feliz. Eu acho que você também vai ficar. Os pretendentes estão chegando. Você tá cheio de pretendentes. Não sei qual que é o seu desejo, não. Não tenho a mínima ideia. Você desejou para você ou para mim? Você não sabe. Não posso contar. Beijão, meus amiguinhos. Que história, hein? Que história é essa, hein? Bye, bye.